Uma decisão, gente, que deixou indignados setores importantes da pesquisa, a cúpula da ciência no Brasil. O Ministério da Economia anunciou a retirada de, atenção, 635 milhões de reais no volume de recursos que estava previsto para financiar bolsas e pesquisas científicas. O valor vai ser reutilizado, digamos, vai ser colocado em outras áreas para atender demandas do governo do presidente Jair Bolsonaro. Atenção, Kenzo Matida, não é o primeiro, mas é um corte muito expressivo, um corte muito expressivo que a gente está aí vendo na questão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Qual é o tamanho disso em relação ao total de recursos que eles têm, Kenzo? 60%, viu, Dani? 635 milhões, como você bem ressaltou aí, correspondem a 90% do total de recursos que estava previsto para pesquisas neste ano. A decisão de mudar o destino da verba foi aprovada pelo Congresso e, claro, criticada por entidades ligadas à ciência. A gente vai girar com a reportagem para conversar agora com o Theo Cury, que traz mais informações para a gente. Theo, boa tarde. Oi, Kenzo, ótima tarde para você. Muito boa tarde para quem nos acompanha. Oito entidades ligadas à área da ciência e tecnologia recorreram ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, dizendo que essa medida é um golpe duro na ciência e na inovação brasileira. Na nota, essas oito entidades dizem que o argumento do Ministério da Saúde de que os recursos que já foram repassados não estão sendo utilizados é uma afronta à comunidade científica e tecnológica. Um trecho desse texto diz o seguinte, dá-se com uma mão para retirar com a outra. Nesse processo, agoniza a ciência nacional. No meio disso tudo, a assessoria de imprensa do presidente do Senado diz que ele recebeu esse apelo das entidades, mas como ele está em viagem fora do Brasil, ele não conseguiu ainda dar a atenção necessária a esse caso. Nesse documento enviado à Comissão Mista de Orçamento lá no Congresso Nacional, o Ministério da Economia alega que a proposta de orçamento para o ano que vem, para 2022, já vai aumentar recursos para essas áreas, para projetos de desenvolvimento da ciência e da área da tecnologia. E aí o governo, então, tirou toda essa verba que é especificamente para a área de ciência e tecnologia e diversificou o destino desses recursos, que agora vão para outros seis ministérios. Ministério da Agricultura, Educação, Saúde, Comunicações, Desenvolvimento Regional e Cidadania. Em nota que foi divulgada agora há pouco, o Ministério informou que a proposta de alteração ocorreu para cumprir uma decisão governamental quanto à necessidade de remanejar esses recursos. Então, uma queda de 92% para essa área de ciência e de tecnologia. Lembrando que foi um pedido do Ministério da Economia, acatado pelo Congresso Nacional, que aprovou essa decisão e agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Volto com vocês.